Oi gente, bem com vocês, então no vídeo de hoje tem mais um vídeo E eu vou decorar minha casa E eu descobri aqui agora Esse negócio aqui Esse gravador Ele não, tipo assim Ele não pausa, então eu vou dar uma Gravação do dividor com ele cortada Desculpa Eu vou começar aqui Começando Eita meu Deus O cachorro aqui falando Misericórdia O cachorro gasta, ela vai falar Meu Deus Bom gente, então Vamos Começar Aqui Eu vou começar A cere... A cere... Ai eu não sei falar Mas tudo bem, então vamos lá gente Bom gente, enquanto eu passo o vídeo Eu arrumando as coisas Decorando a minha casa No corretor do vídeo Eu vou colocando o dedo no áudio Porque eu não estou muito acostumada Porque o som aqui Desse celular que é diferente Então o som fica meio coisado Eu acelerei aí o vídeo Eu não sei como lá Mas tudo bem A Julia não estava passando esse vídeo É porque... Eu não sei É porque ela está na casa da mãe dela Tem um barulho A cachorrinha dela está doente Ela está ficando meio... Ela está ficando preocupada, né? E está acontecendo algumas coisas aí Com a cachorrinha dela E ela está fazendo algumas coisas E não está tendo tempo para gravar Então eu estou cuidando do canal Mas espero que vocês gostem, né? Dos meus vídeos aqui que eu estou gravando Eu espero que vocês gostem E se você gostar Deixe seu like, né? Assiste todos os vídeos, gente E é isso E o vídeo não está muito acelerado Porque eu não sei se o Cundemarsha Não tem outro negócio acelerado Mas tudo bem, meu Deus Eu não sei falar o nome, né? Mas é isso Eu queria falar para vocês E se vocês quiserem Coisar o vídeo, né? Ir para a outra aba Já está acabando o vídeo Então é isso Um beijo E já já vocês vão vir com a construção pronta, tá? Beijo Gente, eu já terminei essa zona aqui Só essa parte dessa zona E se tiver... Ai, meu Deus, gente Desculpa aí O áudio estava desligado Mas... É... Eu vou terminar essa parte dessa zona ali E atrás Eu não quero dar spoiler Então... Calma aí E se tiver barulho de ventilador Me desculpa também, tá? É... Bom, vamos lá para cá Para mostrar para vocês Aqui, gente Eu decolei com esses balões Que eu ganhei na caixa misteriosa Ontem Eu acho que foi ontem Não sei Ou foi hoje Não sei, gente Eu acho que foi ontem E peguei essas cadeiras aqui E essas mesas que vêm também É... Junto aqui com o negócio Não precisa comprar Esse tapetinho aí Que a gente ganha E eu não sei para onde a gente vai Acho que é uma... Uma coisa, né? Eu não sei exatamente De dizer, né? Como é que é Ó... Ai, aqui, gente Eu não fiz nada Mas depois Eu vou fazer Aqui eu não vou fazer nada mesmo Não, gente Desculpa aqui É só para você comer Só para conversar E aqui é só para você comer Para, né? Tudo mais Tchã, 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 gente Nesse lugar aqui O tapete está meio tortinho, tá? Mas eu vou arrumar Eu vou arrumar aqui O tapete, gente Que ele está meio tortinho Não está muito para cá Não está lá Pronto Calma Está ótimo, né? Está ótimo Bom Ai, aqui Tem esse lugarzinho aqui Que você vai ficar aqui Do lado desses ursos Eu peguei esses ursos aqui Que eu peguei na caixa misteriosa, né? E... Ai, mas como você consegue Esses negócios aí de decoração? Gente, eu não consigo Com nada Tipo assim, bem Cuidado E aqui tem esse tapetinho Para você deitar Você pode deitar aqui, gente E ficar apreciando aqui a piscina Ver as pessoas brincando Ver as pessoas Ficar aqui, ó Você pode ficar aqui, ó De boas Ai, meu Deus, gente Você pode ficar aqui de boas Eu não sei se usou o ursinho aqui, ó Você vê, ó Ele está indisponível, gente Esse ursinho aqui, ó O coelhinho de pelúcia Floquinho, gente Ele é muito fofinho Ele está limitado Ele está limitado Ele não está Indisponível Ele não vai vir mais Eu acho Não sei Acho que no dia da páscoa vai vir Não sei, gente E pronto, gente Eu já decorei aqui a parte E a parte Essa parte aqui, né E se vocês quiserem A parte 2 Para eu decorar A decorar uma parte Da casa Que, meu Deus, estou gaguejando Deixa seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Oi, gente Então, hoje eu vou me dar uma dica Para vocês É Para a caixa misteriosa, tá E tudo mais, tá Então, vamos lá Oi, gente Para você decorar sua casa Eu aconselho a vocês Que vá lá na caixa misteriosa E coisas Porque tem vezes que vem Tem muito móvel E coisas para decoração E é isso a dica E um beijo, tá Tchau